Música Autoridade de Segurança Timor-Leste, se l'autoriza Timor-Oan Saiba Estranzeiro, Bahira identifica-lhe a agência ilegal. Se fica de militar Presidente da República Interino, quarta semana, alá o encontro Autoridade de Segurança Hanesan Penitelli, PECIC, CNI, FFDT, Imigração, CERV, no Comissão de Combate ao Tráfico Humano, onde discute com a cidadã unibesa e vítima, balaço, ausência ilegal, se lhe for serviço estrangeiro. No Nelius, o encontro entre Autoridade de Segurança, o caso militar, decide atuar o passe, a revista e o aeroporto, não se lhe autoriza Timor-Oan Saiba Estranzeiro, Bahira identifica-lhe a agência ilegal, não passa a revista, né, CERV, e a lorra no loresinito fulang, né, também é Timor-Oan Atosuraresin, mas plano viazem para estrangeiro. Resultado, a minha encontro, o ainda derçam, mas estou agora. O preocupações, situação cidadão timorense, de haver abandonado e estrangeiro, nessa Alemanha, Abu Dhabi, Malásia, incluindo Portugal. O Idanemaka, dia 17 de outubro de 2022, Sr. Silêncio Presidente da República, preocupa-los com a situação indenémaca, e convida membros do União Conselho de Defesa e Segurança, dia 17, onde convoca o encontro, sobre a situação cidadão timorense, e a estrangeira, que hoje menciona. E mostro a informação, dia 27 agora, próxima semana, dia quinta-feira, cidadão Atosuraresin, se sair também, Rai Lur. Também já não é, o preocupação, é parte casa militar, convida entidades Estado de Segurança, e aí, onde ele se torne, onde ele se torne, onde ele se torne, nós temos ideias, para nós, e nós buscamos soluções, para que o problema cidadão, era Atosuraresin, atu saí dia semanal dia de 27 tuir lei serviço nasional segurança neném dia artigo 21 e tem a presidente que não é só aman que não é só que deveria atu controlar entidades segurança neném também já nem a o execo atua saúm vai de 27 agora em casa militar o de convida maluco será entidade estadunidiana atu roda haré a situação em dano em maluco será rebejambrique a unisor e a unicoto o de atua tuir regras regulamento que a lei devem foba será atu roda atua carrega cidadão será devem saí barailiu recrutamento a agência ilegais será tem que responsabilidade para cidadão ser atu sai quando sai vai tem que retar fatidia serviço manano a sandia mais bela ajuda a família saiba vai abandonar estrangeiro então dever moral mudar estado timor-este la vela turno no de tanes ane também a mi boca malu para ver buca solução ainda vai cidadão ser atu nê cidadão será la vela morir atu estrangeiro total cidadão nê aguarda dão abandone estrangeiro anessa malásia alemanha abu dhabi portugal no nação cirselo hamutuk rihun lima laura saver tomé da silva gemen